Domingo de limpeza aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios, um grupo protestou contra suspeitas de corrupção nos transportes usando água e sabão. No parque da cidade, voluntários participaram de uma faxina geral e recolheram 59 toneladas de lixo nas ruas. O movimento Limpa Brasil recebeu inscrições de 8 mil voluntários aqui em Brasília, que ganharam luvas e sacos de lixo. No parque da cidade, a turma recolheu toda a sujeira que pôde, como garrafas e plásticos. O lago também passou por uma limpeza. Já na esplanada dos ministérios, um outro grupo decidiu organizar uma faxina diferente. Em protesto à suspeita de corrupção no Ministério dos Transportes, os manifestantes encheram baldes no espelho d'água, jogaram sabão e lavaram a calçada e a fachada do ministério. Depois da limpeza, o grupo deixou o local, sem ser incomodado pela segurança.